Música Fala, meu senhor Felipe FM, também do bloco da Serra de Alista Estamos aqui com o Zucca, ele que é representante da comunidade do Quiro Barra da Ventra Vai falar da importância que tem o esporte, principalmente aqui, nessa comunidade aqui Que hoje começa a despertar através desse torneio aqui na sua localidade Bom dia, Zucca Bom dia, Zé Carlos, meu amigo Gregório está aqui presente, todos nós Agradecemos muito o Edvan, que tem lutado pelo esporte do Barra da Ventra Espero que nós demos continuidade, porque a continuidade é muito bom Que anima o local, anima a turma daqui da localidade E o futebol da localidade precisa ser representado e reconhecido Nem só no município, como no estado É o meu desejo que esteja todo feliz e que tudo dê certo Você também como comerciante aqui da localidade Esse evento também contabiliza muito, Zucca, já que temos um volume grande de pessoas aqui De certa forma, vai estar consumindo, vai estar participando também do comercio local? Claro, claro, nem só a mim, como todos os amigos que têm seus comercios pequenos É muito importante, porque todo mundo sai ganhando, né? E nessa parte é importante, nem só esse evento do futebol Como os outros eventos que vêm como festa, que sempre eu tenho lutado para ter E outras coisas a mais Então, onde traz o povo, traz o movimento para a localidade É muito favorável, muito obrigado a todos